Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Caio, estamos de volta aqui com outro vídeo para o nosso canal, a versão agora do Minecraft, não esquece antes, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e também compartilha o canal, para a gente trazer cada vez mais conteúdo para vocês aí, então é só ativar o sininho, é coisa rápida, não vai gastar dinheiro nenhum, então ajuda o canal aí para você não perder nenhum. Uma atualização aí de jogos gratuitos para vocês, essa versão do Minecraft 1.3.0.1 com tudo desbloqueado, então vamos lá, vamos conferir se realmente ela está desbloqueada ou não, vamos entrar aqui já no aparência, vamos ver se vai estar liberado para a gente escolher o que a gente quer, então vou escolher aqui, parkour, vamos pegar esse cidadão aqui, confirmar, opa, está ok então, então a versão realmente está bem bacana, está desbloqueada e a gente pode usar todo o conteúdo aí gratuito da versão para utilizar qualquer skin, mundo, pacote de textura, aparência, combinação, você pode ver aqui ó, está tudo disponível para baixar os pacotes Amsterdã, dinossauros, ferrugem, tempo e família, então escolhe aí o que você quer fazer o teste, faz o download, instala no seu aparelho, aproveita 100% do conteúdo, está totalmente gratuito aí para a gente passar o tempo se divertindo, e está uma versão bem bacana, não teve problema, eu entrei aqui, fiz o teste, se você olhar também aqui em servidor, você vai ver que está aparecendo os quatro aqui disponíveis para a gente fazer a conexão com o Xbox Live, então faz o download aí, instala no seu aparelho e faz o teste aí para ver se vai rodar 100%, tá, está uma versão bem bacana aí, espero que vocês aproveitem e gostem do conteúdo, ok, para você fazer o download é bem fácil, se inscreve no canal, deixe seu like aí, compartilha, ativa o sininho de notificação, e abaixo desse vídeo vai ter um link com direcionamento para o meu site que é o Kayongames.com, e lá você vai ter uma variedade enorme de jogos aí para fazer o download e instalar no seu aparelho, então clicou no link, automaticamente você vai cair nesse site aqui que é o Kayongames, é só de diversão o que importa, e aqui você vai ter uma variedade enorme de jogos para escolher, entre Minecraft, Shadow Fight, emuladores aí, de arcade, então escolhe o jogo que mais você gosta, que gosta de passar seu tempo jogando, faz o download e aproveita 100% do conteúdo, que está bem bacana, tá, não esquece de se inscrever lá no canal do YouTube, para você não perder nenhuma atualização sobre conteúdos, e o melhor ainda, totalmente de graça para vocês aqui, ok, então espero que vocês gostem do conteúdo, curtam aí o canal e o site, aproveita aí, faça o download, instale gratuitamente, e eu agradeço a todos os inscritos aqui até o momento, espero que vocês também compartilhem aí o conteúdo com seus amigos e colegas, tá, então fica aqui, meu grande abraço para vocês, meu salve e até o nosso próximo vídeo, valeu!